Oi, soldados, o José Leonardo, o Romeu, além do Lima, que são da Rotam, rondas ostensivas táticas com apoio de motos, do quarto BPM, eles conseguiram prender ali no bairro do Cedro a imputada Luzia Silva Ferreira da Silva, né? Ela, aliás, Luzia, rapaz, Luzia Silveira, né? Luzia Silveira da Silva, ela foi pega com aproximadamente 20 gramas de crack. Essa droga renderia aproximadamente 100 pedras do entorpecente. Estou aqui com o soldado Leonardo, vocês estão gerando na alta, né? Ontem mesmo estiveram envolvidos em situações que resultou em prisões aqui em Caruaru. Na terça-feira também recuperaram a carga roubada, também carro de luxo e um caminhão roubado, além de prenderem um indivíduo e não dão sossego para a bandidagem, né? O lema é esse, a Rotam está gerando realmente com gosto de gás. Boa noite. Boa noite, Adelson. Pois é, né? No dia de hoje, nosso efetivo, as equipes Rotam, estava fazendo um motopatrulhamento, né? O patrulhamento ali no bairro do Cedro, quando avistamos três mulheres, né? Duas na moto e um a pé. Ao avistarem o policiamento, esboçaram uma reação estranha, né? Ou seja, uma atitude suspeita. Foi feita a abordagem, né? A policial feminina fez a revista pessoal nelas e dentro da bolsa de uma delas foi encontrada aí essa substância, né? Esse entorpecente aí, aproximadamente 20 gramas de crack, como você falou. Ao ser indagado ali de quem era a droga, o entorpecente, nenhuma das três quiseram assumir, né? A droga. Então, dentro dos fatos ali, conduzimos as três, juntamente com o material, até aqui a delegacia de plantão para ser tomada as medidas cabíveis. A Luzia Sueli Pereira da Silva, né? Ela foi pega com a droga que estava na bolsa dela, né? Sim, positivo, né? Na bolsa dela e ela ainda nega. Ela que tem uma ficha aí bastante vasta, né? Com tráfico, receptação, entre outros. Que ela já respondeu e está respondendo em liberdade, né? Mas não tomou jeito e continua aí no mundo do crime. Então, as duas que estavam com ela, possivelmente não sabiam que ela estava transportando droga? É, elas alegam que não sabiam, né? As outras duas. Até ela mesmo está negando que estava na bolsa dela. Mas foi encontrada na bolsa dela, o delegado aí está tomando as medidas cabíveis. Leonardo, você durante um tempão, você e o Romeu, né? Integraram a equipe da Operação Forte, também do quarto BPM. E graças à alta produtividade, né? Vocês foram alçados à equipe, a comporem, né? A equipe Rotam. E aí, o recado, né? Que vocês passam para a sociedade aqui de Caruaru e da região de Caruaru é que estão empenhados ao máximo, ligados em 220 volts, para justamente prender a bandidagem que vive aprontando aqui na nossa região. Sim, positivo, né? Tanto a equipe aí da Forte, da Rotam, do quarto Batalhão. Todo o policiamento aqui de Caruaru, todos os dias nas ruas aí, nos esforçando para tirar de circulação qualquer indivíduo aí que venha cometer crime, né? Como sempre falo, é de fundamental importância a retirada de qualquer quantidade e de qualquer substância, né? Qualquer droga aí das ruas, onde só quem tem a ganhar é o cidadão de bem, né? Vai ter um pouco mais de tranquilidade. Cada grama, cada quilo, seja o que for, seja retirada aí das ruas, é de fundamental importância para a sociedade. Está aí de parabéns a todos os guerreiros da Briosa Polícia Militar de Pernambuco, aqui do quarto Batalhão de Caruaru, né? Policiais que conseguem prender mais uma pessoa envolvida com o tráfico de drogas aqui na capital do Agreste. Repetindo aqui o nome dela, a Luzia Sueli Pereira da Silva, que já teve várias passagens pela polícia e hoje foi pega com 20 gramas de crack. Parece pouquinho, mas quando fracionada rende no mínimo 100 pedras do entorpecente. Abraço forte para todo mundo, a gente retorna a qualquer momento. As imagens são de Matheus Rodrigues, repórter Adiel São Galvão.